A campanha de vacinação contra o sarampo prevista para encerrar nesta sexta-feira foi prorrogada até o dia 30 deste mês. Até agora, mais de 16 milhões de crianças, entre 1 a menores de 7 anos, foram imunizadas contra a doença em todo o país. O número corresponde a 94,70% do público-alvo, que é de mais de 17 milhões de crianças. A meta é vacinar 95% da população desta faixa etária.